Ó, pacientes que receberam transplantes de rins estão sem o fornecimento da medicação que é usada para evitar a rejeição do órgão. Desde novembro, a distribuição dos remédios é de responsabilidade das farmácias do Estado. Evandra Mori mostra o drama dessas pessoas a partir de agora aqui no Plantão Alagoas. Preste atenção, preste atenção. Vai. Verônica dos Santos, há sete anos, ganhou uma nova chance, novos rins. Ela é uma transplantada. Para que o órgão não seja rejeitado pelo corpo, ela precisa de uma medicação que está em falta na farmácia do Estado. Desde quando você não consegue a medicação, Verônica? Desde novembro, que a gente vem na farmácia e eles falam que a medicação não tem a medicação. Juntamente com a Verônica, tem aqui o Charles, que há três anos também é transplantado. Charles, como é que faz para sobreviver? Desde quando você está sem a medicação? Desde novembro, eu também estou sem a medicação e vivo de doações. Uma outra pessoa que está aqui é a Rafaela. A Rafaela é o pai dela que foi transplantado. Ele tem 60 anos, é o seu José Severino, que há sete meses foi transplantado. Rafaela, o que aconteceu e como é que está a situação do seu pai hoje? Ele está bem por causa do transplante, né? Porém, está faltando a medicação. Sem essa medicação, não tem como ele sobreviver. Vocês vêm aqui na farmácia e o que dizem para vocês? Que não tem, está em falta. Vocês estão aqui e aí não tem essa medicação. Aí a pergunta que não quer calar é, o que acontece se você não receber a medicação? Ou a gente volta para uma máquina de amaldiálise ou morre. Charles, o que acontece se você não tiver a medicação? O paciente, se não tiver a medicação, ele é arriscado voltar para a máquina de amaldiálise ou morre. No seu caso, Rafaela, o seu pai tem 60 anos. Se ele não receber e não conseguir a doação ou não conseguir que pessoas de outros estados, numa corrente solidária, consigam essa medicação, o que acontece com ele? Ele vai voltar a sofrer na máquina de amaldiálise ou vai a óbito? Porque não tem como, é um órgão no corpo, né? Ele vai a óbito. E a máquina é terrível.